Meu Deus do céu, não pode tentar as costas aí agora. Vamos correr para o carro? Vamos. Melhor. Pode ser que esteja por aí. Zero e corde. Senhor da flora. Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Está eu e meu câmera, Théo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia. E agradecer a nossa mentora, Maria. E agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje a nossa investigação é aqui. A beira desta mata aqui. Tem uma estrada aqui, né amor? E aqui nós deixamos o carro lá embaixo. Porque como choveu, o Théo tentou subir porque estava liso. Ainda ficou com medo, né? Então a gente deixou lá embaixo e veio até este local aqui. Aconteceu uma tragédia aqui, né? Dois trabalhadores estavam trabalhando de trator. E um descobriu que a mãe dele estava namorando o amigo. Porque eles eram amigos que estavam trabalhando, tá? E descobriu que a mãe estava namorando. E aí ele resolveu chamar ele para conversar. Ele falou assim, ó, quero conversar com você. Você disse que é meu amigo, mas você está namorando a minha mãe. E eu nem sabia. Você nunca me contou isso e eu não gostei. A mãe dele era viúva. E ele não gostou. Ficou com ciúme da mãe dele. E eles começaram a discutir, disse que na maior discussão. E disse que um xingando o outro, um muito bravo, um com o outro. Acabou que um sacou, né? De uma faca que tinha na cintura. Acabou golpeando aí o amigo. E ele viu que o amigo não resistiu, né? Depois dos golpes. Disse que puxou ele, jogou ele na beira da mata e foi embora. Mas a consciência doeu. E ele falou, resolveu contar o que tinha feito com o amigo. Porque até o trator do outro tinha ficado aqui. Ele não tinha saído, eu acho também, né? Porque começou a encontrar o corpo do rapaz. Eles estavam juntos trabalhando. O trator estava aí. E eu acho que ele viu que não ia ter saído. Escuta, amor. Eles estão brigando? É. O que é isso? É aqui, ó. Ó. No meio do mato. No meio do mato. Ó. Nossa, amor. O que é isso? É briga de bicho isso aí. Vem mais pra cá, amor. Vem mais pra cá. Ó. Nossa. Correu. Nossa, amor. Estou brigando de cima agora. Estou escutando? Estou. Nossa, gente, já fica... Eu já fico apavorado. Essas matas, assim, é perigoso. Virar mais pra cá porque foi aqui, né? É aqui, ó. E andou pra lá. Escuta, escuta. É ruim, né? É. É melhor a gente parar. Vamos tentar de novo. Se continuar, a gente para. A gente não sabe o que tem aí. A gente nem tá lá na beirada, né, amor? Ó. Vamos continuar aqui. Vamos ver se a gente consegue continuar aqui. Desculpa, foi um susto. E a gente fica com medo. E é como eu disse pra vocês, né? Ele acabou confessando. Eles vieram aqui buscar o corpo. Diz que ele se arrependeu. Se arrependeu eu ter feito isso com um amigo. Porque diz que no calor da briga aí, ele ofendeu muito ele. Ele acabou fazendo isso. Mas diz ele que a intenção dele não era tirar a vida do amigo. E eles falam que vê ele aqui na estrada. Vê ele caminhando aqui na beira da mata. Por isso que a gente veio até aqui pra fazer investigação, tá? E se você é novo no canal e ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva. Ative o sininho para novas notificações e me segue no Instagram. Vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho. E a gente agradece. Agradeço vocês. Agradeço vocês também que nos ajudam com o Pix, tá, gente? Eu nunca falei pra vocês sobre o Pix, né? Então agora acho que chegou a hora de eu falar pra vocês o porquê que eu pedi o Pix. Eu nunca havia pedido Pix no meu canal. Vocês sabem disso. Mas, gente, eu tive que contratar uma assessoria jurídica, um advogado, uma assessoria jurídica pra cuidar do meu canal ou eu ia parar com o canal. Porque eu não tava aguentando o ataque que tava acontecendo aí, usando o meu nome, defamando a minha imagem. E o meu canal tá aqui não é pra falar mal de ninguém, pra defamar ninguém, tá? É o meu trabalho e a gente olha o risco que a gente corre pra vir nos locais, pra fazer a investigação. Vocês mesmos acompanham, vocês que são meus seguidores, que me apoiam, me acompanham, o trabalho, a viagem que a gente faz, o risco que a gente corre, pra colocar aqui uma investigação no canal. E a pessoa pega, distorce tudo, entendeu? Então, precisei. E eu tive que pedir ajuda pra vocês. Eu não pude falar na hora, que tava entrando aí com o processo, mas agora vocês sabem que eu tô, contratei um advogado. Então, quero passar pra vocês, se vocês puderem continuar me ajudando, porque eu preciso aí ter uma assessoria jurídica, eu preciso de ajuda. Ou eu paro com o canal. Então, eu pensei, eu vou pedir ajuda. Então, muitas pessoas me aconselhou isso. Porque eu e o Theo trabalham, nós nos tentando, eu nunca precisei pedir PIX pra vocês, vocês sabem disso. Mas pra uma assessoria jurídica, pra que, é... pra um advogado, aí eu já não tinha. Então, eu pedi a ajuda de vocês, tá? Eu tô falando, eu falei que eu ia falar pra vocês, e hoje eu estou falando pra vocês o que realmente, porque que realmente eu preciso desse, dessa ajuda, de custo para me ajudar, tá bom? Se vocês concordam comigo, por eu ter arrumado um advogado, porque... Ou eu paro com o canal, né? Um dos dois, porque a gente não aguenta. É tanto ataque, tanto ataque, que a gente não consegue trabalhar direito, você acaba trabalhando doente, às vezes não faz nem o trabalho direito, porque tá ali passando mal. Então, é por isso que eu pedi a ajuda de vocês. Hoje eu tô falando pra vocês o que que aconteceu, tá bom? E eu agradeço pela ajuda de vocês, que Deus recompense vocês em trilhões de vezes que vem nos ajudando, tá bom? Com o Pix. Deus os abençoe imensamente. E a gente vai passar o K2. Vamos chorar bem aí, amor. Agora eu fiquei com medo de ir lá na beira da mata, amor. Porque... Você viu que depois ficou andando? É que eu tô com a lanterna aqui, amor. Olha a lanterna. Olha bem o chão aí. A gente não vai entrar, tá bom? A gente tá na beiradinha da mata. É. Se a gente ver alguma coisa... A gente vai... Sai por mim, né? É que nem tá noito aí. Eram os bichos correndo, eu não sei. Se tiver presença de espírito, só que no K2. Nós estamos aqui pra ajudar. É com todo respeito que nós estamos aqui. É. A beirada que tá ali, tudo é pra cá. Nós lá não vamos entrar, não. Olha, gente, como é que a mata é fechada, ó. E aí eles brigou ali, ó. Que era... Bicho brigando. É, parece que brigou. E depois ficou andando no meio do mato, né? É. Esse lugar aqui não tá muito seguro. Não, hein? O que é que ele é aqui? Aí. Meu amor, o quê? Ali, ó. Ai, minha nossa. É um macaco? O que é que ele é aqui? O que é que ele é aqui? É um macaco? É. Não, parece que acabou de... Não sei o que coisa, amor. É um macaco, meu amor. Não, não é um macaco, não, amor. É um macaco? Tira a lanterna, tira a lanterna. Não tô conseguindo ver. Nossa, amor. Amor, que bicho é esse? Será que foi na hora da briga? Nossa, tadinho. Então ele tava brigando lá, amor. Meu Deus, amor. Na hora que nós tava... Que bicho é esse, amor? É um gato, não é? Sei o rabo de macaco. Ó, eles... O outro bicho, será que matou ele? Na nossa frente, amor? Ele tá respirando ainda? Tá, não, né? Ele parece que grudou na garganta lá, ó. Será que tá vivo? Agora eu fiquei confuso com esse negócio, amor. Meu Deus, amor. Amor, não é um gato? Tô tentando ver se é, mas... Que dó, que dó. Matou o bichinho. Então a briga toda ali... Será que ela... Amor, então deve ter onça aqui. Misericórdia, não tem onça aqui? Por que ela não carregou? Será que ela viu a luz da... Porque a onça mata e carrega, né? Não é? Como que não funciona? Vê se ele tem marca de mordida, alguma coisa. Amor, eu tenho medo. Nossa, amor, parece que é na garganta. Matou na nossa frente? É. Porque não estava ali na hora da briga. Amor. Será que ela... Aí, tá suja isso. Amor, deve ter onça aí. Vamos embora daqui? Gente, nós estamos tomando um risco muito grande aqui. Será que ela tá aí perto, amor? Você escutou andando no meio do mar? Tá andando no meio do mar, amor. Eu tenho que sair daqui o mais rápido possível, meu Deus do céu. Vamos embora, vamos. Meu Deus do céu. Sai da beira da mata, sai da beira da mata, amor. Sai da beira da mata. Gente, a gente não vai continuar com a metidação. Porque pode... Nunca aconteceu um negócio desse na nossa vida. Meu Deus do céu, não pode. Tem trascosta aí agora. Vamos correr pro carro? Vamos. Melhor. Pode ser que esteja por aí, misericórdia. Você não vai da flora, amor. Melhor vim de dia, amor. Sabia? Esse negócio tem que ser de dia. Tô toda arrepiada. Vamos pegar o carro e vambora. Vambora. Meus amigos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu amo vocês, mas nós não vamos sair daqui. Bora, 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 bora. E aí, bora, bora. E aí, bora. E aí, bora. E aí, bora.